Falando agora de acidente, um idoso morreu entre as cidades de Virginópolis e Guaiães neste fim de semana. Um homem de 60 anos conduzia a motocicleta e perdeu o controle do veículo saindo da pista e depois foi arremessado contra uma estaca de cerca após a moto bater o pneu dianteiro numa valeta às margens da rodovia. O corpo do idoso foi encaminhado para o IML da cidade de Guaiães.